E fala galera, o Ed aqui pra mais um vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez que estamos trazendo pra vocês mais um Adam Pack muito brabo para o seu Minecraft Bedrock Isso mesmo, querido, pro seu Minecraft PE Se liga só, eu tô ligado que vocês gostam aí quando eu trago o Adam Pack E principalmente o Adam Pack novo, que traga novidades, coisas novas E é isso que eu tô trazendo pra vocês hoje Hoje eu tô trazendo o Adam Pack de missões bem legais, cara Que vocês vão amar pra caramba Eu quando olhei assim falei, mano, que Adam é esse, velho? Aí quando eu fui dar uma pesquisada melhor, o Adam Pack muito doido que traz missões E obviamente essas missões lhe dão recompensas, cara Se eu não me engano, temos 42 missões nesse Adam que você pode tá completando Então desde já eu peço pra vocês, deixa aquele like e também se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês Dá essa força, dá essa moralzão, nos ajudando o novidades aqui a bater 150 mil inscritos que já tá próximo E também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos que é super importante Ah, lembrando pra vocês, né, que o download do Adam tá aqui na descrição Juntamente com os inscritos pro criador E se você por um acaso não sabe baixar Adam, baixar textura, baixar shaders Ou instalar isso tudo aqui na descrição Abaixo do link de download tem lá escrito, assista também Lá tem tutoriais que eu fiz aqui pra vocês estarem basicamente aí Aprender a tá fazendo isso tudo dentro do seu Minecraft PE Seja no PC, seja no celular, beleza? Mas vamos parar de enrolação, velho Basicamente pra você iniciar nós temos aqui o Anon Pack No caso, basicamente todos os Adams vão estar aqui na descrição Obviamente com a ordem E vai ter um arquivo aqui onde vai estar todos os Adams presentes Caso você queira tá baixando mais rápido, tá ligado? Se liga só Aqui quando você abre o seu inventário, cara, tem bastante coisa Tem bastante coisa mesmo Porque são vários Adams aqui Se não me engano, cara, são 6 Adams ao total Que basicamente traz pra gente várias novidades, né? E basicamente o Adon Pack se inicia aqui basicamente com o Quest Bank Eu já falei basicamente umas 3 vezes, cara Uma maluquice Mas tudo bem O Quest Bank é um livro aí, né, velho Que vai simplesmente dar as missões pra gente fazer E aí a gente completa, tá ligado? Game mode S Se liga só Eita Eu fiz alguma coisa Game... Meu Deus, eles estão tudo errado, mano Ó, se eu vim aqui, cara Na crafting table Eu vim aqui, ó A gente pode tá craftando um livro Bem simples até Inclusive não tem nada a ver com livro Mas são 4 gravetos E uma tábua de madeira de carvalho Tábua de madeira Bem básico Só você vir aqui, ó Pegar, ó Craftar um livro, ó Simplesão Bem básico Que... Bota isso aqui, aqui 1, 2, 3, 4 Tá aqui O Quest Bank Livro muito básico, né, velho Vou botar no criativo de novo Porque vai ser mais fácil pra fazer as missões Mas tá aqui o livro, velho Quando você abre o livro, ó Ele já tem aqui alguns idiomas Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 idiomas Que você pode tá aí jogando, né, velho Temos o inglês Que eu acredito que a maioria vai tá jogando Mas temos aqui o português brasileiro, né, velho Que a gente pode tá clicando aqui, ó Vou clicar e temos aqui, no caso, as missões Temos aqui missões do Advanced Machinery No caso, o ADO completo do Advanced Machinery Temos várias missões Temos missões aqui do War Trees Temos missões do Create Temos missões também do Basic Machinery Temos missões aqui, cadê? Do Bedrock 1 E temos também missões do Custom Encantment Também temos missões, cadê, cara? Tinha outra missão aqui, eu acho Ou talvez eu não tenha colocado, velho Acho que eu não coloquei o ADO Tá, peraí, deixa eu colocar o ADO aqui de novo Ah, e por precaução, cara Eu vou tá colocando aqui o... Cadê, 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 mano? A textura de Geo, velho Esse aqui, ó Block Geo Fixer Eu tô utilizando da 1.18 para do 30 Porque talvez aí com o mod do Create Tenha aí que precisar utilizar esse meio que recurso, tá ligado? Esse recurso de textura Caso você tenha, é sempre bom tá aí colocando no seu mundo Voltando aqui pro mundo Se eu abrir, ó Aqui embaixo vai ter as outras missões, né, velho? Que no caso é do Advanced Storage Network Esse ADO é muito brabo, cara Inclusive, se vocês quiserem, eu posso tá fazendo um vídeo sobre ele Porque é um ADO muito bom, tá? Temos aqui, ó Vocês podem ver que tá tudo em inglês Mas não se preocupe, cara Se eu vier, por exemplo, aqui, ó Craft Unsive Se eu clicar aqui, ó Ele vai dar pra gente aqui a missão em português, ó Faça uma peneira usando alguns gravetos e tábuas Essa é a missão E a gente pode tá aqui meio que resgatando Que é 5 log Que eu não lembro mais o que significa 5 log, cara Por quê? Porque eu sou burro Isso aí, o Andy é burro mesmo A gente pega aqui umas madeiras, cara Faz essa missão simples Depois eu vejo se eu consigo fazer alguma outra missão aí Só pra mostrar pra vocês como é que tá funcionando o ADO E, obviamente, você precisa tá conhecendo os ADOs que tão aqui dentro, né, velho? Porque senão, como é que você vai fazer a missão sem conhecer os ADO? Mas, ó Fiz aqui Fiz aqui Cadê? Aqui, ó Pra fazer uma sieve, ó Pra fazer, basicamente, uma peneira Fiz a peneira, cara Eu venho aqui, ó No botão, né? Num livro Vem a Craft Craft Meu Deus, deixa eu botar Craft a save Vem aqui e depois clica claim, ó Simples Só isso, cara Você recebeu aqui, ó 5 toras de carvalho Bem básico, né, mano? Eita, tem uns bichos tretando ali É bem básico, cara Bem simples mesmo Completou a missão Vem aqui e resgata E o melhor de tudo É que quando você resgata aí, né, velho A sua missão, né, velho Quando você resgata Com completa a missão Vem esse vezinho aqui Então não precisa se confundir Temos aqui, por exemplo Essa missão Faça um barril de madeira E coloque folhas nele Para gerar água Mas antes de fazer essa missão, cara Eu preciso fazer a missão anterior Que é simplesmente ter uma tosqueadeira, ó Deixa eu pegar aqui, ó Voltar de novo Eita M mode S Eu preciso fazer uma tosqueadeira Tá aqui, ó Faça um cajado Barra tesoura Para coletar folhas, tá? Não é cajado, né? É só simplesmente uma tesoura Vem aqui E automaticamente eu recebo Três terras aqui na minha mão, cara Bem legal Deixa eu coletar aqui Essas folhas, mano Eu não sei Eu nem lembro, na verdade Como é que funciona aqui Essa parte aqui De coletar água Com Com O itemzão aqui, ó Que é no caso Da sua próxima missão Fazer água Né? Com esse barril de madeira Eu venho aqui Beleza Eu preciso fazer um barril de madeira? Beleza Tá aqui o barril de madeira Ok Jogo ele no chão E Taco o folha dentro dele, cara Agora como é que vai se transformar em água? Eu não lembro, tá ligado? Não lembro mesmo, não, cara Será que o seu quebrão não vai dar ruim, cara? Não, deu ruim, não Mas não lembro Não lembro, cara Como é que funciona aqui Para estar fazendo água Para estar gerando água Depois que você completar a missão Vem aqui no questbook Vem aqui e clica em claim, ó Bem de boa Obviamente eu não recebi nada Porque eu não completei a missão, né? Eu preciso completar a missão Para aí depois Eu conseguir Aí as recompensas Deixa eu ver essa missão aqui, ó Faço um martelo de madeira E uso para quebrar Paralelepípedos Para fazer cascalho E quebrar cascalho Para fazer areia Eita, ó Certifique-se de definir o idioma do jogo De Minecraft para inglês Para isso funcionar Ô, louco Eu tenho que definir para inglês, cara? Mas beleza Vem aqui e eu tenho que fazer o quê? Simplesmente fazer Um cajado Um cajado não Tem que fazer um martelo Isso aqui, ó Fazer um martelo simples Ok Fiz um martelo Tá, peguei algumas paradas aqui E no caso Na missão Tá dizendo que é para eu quebrar Uns paralelipípedos, cara Para fazer cascalho E quebrar cascalho É para fazer areia Eita Olha os bichos vindo aqui, cara Meu Deus No caso Eu não lembro como é que faz aqui Para fazer cascalho Que é para fazer areia Sei lá como é que funciona Tá ligado Terra infértil Ah, olha Fazer terra Eu não lembro Isso aqui não é Tem craft na craft Acho que não, né, velho Acho que não, hein Mas enfim Olha, já chegou aqui a água Você transformou em água o bagulho Deixa eu ver se eu consigo Completar a missão Tá Era para eu ter Completado a missão, cara Porque Completei Tá aqui, ó Enfim, cara Essa aí é umas missões simples Que você pode estar completando Deixa eu vir aqui, ó Vou fazer agora algumas pessoas Um pouquinho mais complexas, velho Só para vocês estarem vendo, né Porque eu não sou muito pro player Nessa bagaça, não Deixa eu ver aqui, ó Diamonds Coloque cascalho na peneira E você terá chance de obter Uma pepita de diamante Colocar areia na peneira E ter chance maior de dar diamantes Então, beleza Eu preciso da peneira Que inclusive eu joguei fora, né Legal Bora ver aqui se eu lembro Como é que faz o bagulho, né, velho Faz aqui a peneira Beleza Bota a peneira aqui E Coloca, no caso Bagulho, ó Olha Veio aqui, ó Veio um diamond nugget, mano Será que eu já completei a missão? Acho que eu completei, né, velho Eu acho que eu completei Aqui, ó Completei Já consegui três barras de ferro Caraca, mano Isso aqui é muito da hora, velho Ó Veio mais diamante Veio um bocado de minério, olha Olha, isso aqui é muito bom, velho Fazer uma farm com isso aqui Cê é louco, mano Já consegui alguns nuggets de diamante aqui Alguns de esmeralda Barras de cobre Carvão sem mesmo minerar, velho Coisa boa Deixa eu ver mais alguma missão aqui, cara Olha, tem outro tipo de peneira Faça uma peneira automática Para peneirar instantaneamente os itens em cima dela Ou da sua mão Coloque a 30 quadreirões do núcleo de força Isso aqui já precisa aí Já de mecanismos, né, vale Inclusive você ganha aqui, ó 32 gravel Beleza, cara Interessante, velho Várias missões aqui bem legais Mas tem uma missão que eu, em particularmente, gosto Né, velho Que eu tava dando uma olhada Que é o Advanced Storage Network Basicamente Ele tá pedindo pra gente construir aqui Um terminal de armazenamento Esse terminal de armazenamento é muito roubado, cara É muito roubado Pra você craftar ele É relativamente fácil Mas também é difícil Deixa eu vir aqui, ó Pra você fazer Cadê o terminal aqui A interface do sistema de armazenamento Você precisa disso Tem aqui alguns circuitos Que você vai tá fazendo, né Bem básico Tem aqui algumas interfaces Você pode tá fazendo aqui, ó A interface sem fio do sistema de armazenamento E a interface do sistema de armazenamento comum Só que eu tô aqui com pressa, né, velho Quero mostrar mais rápido pra vocês Vou mostrar aqui logo no criativo Eu vou tá pegando aqui, ó Basicamente Cadê? Eu acho que é essa daqui, né A interface É essa daqui, gente? Não, não é essa daqui, não Aqui, ó Sistema de armazenamento Eu só tô meio cego mesmo Você pega o sistema de armazenamento, cara Coloca aqui no chão, ó E você clica Eita, cliquei errado Beleza Você clica aqui com o botão normal Vou tá clicando com o meu botão esquerdo aqui do mouse E vai tá abrindo aqui, ó Tá dizendo que não tem nenhum item aqui guardado Simples demais Eu venho aqui, ó Vou pegar esses itens, tá Eu vou tá guardando ali dentro, ó Eu agacho e clico com o botão esquerdo do mouse Como se eu estivesse batendo, ó Coloquei Beleza Vou parar de agachar E vou clicar aqui E vai ter todos os itens aqui, velho Que eu guardei, tá ligado? Ou seja, muito, muito legal, velho É muito legal mesmo Porque aqui você consegue simplesmente guardar os seus itens de forma infinita Tipo, infinita mesmo E tipo, qualquer item diado, inclusive, cara É muito roubado esse aqui E aí, basicamente, você pode tá pegando aqui, ó O sistema de armazenamento Se eu pegar aqui e abrir agora Vai tá zerado Mas eu ganhei meio que aqui, ó Pode-se dizer que um HD de armazenamento E aí, se eu clico com o HD aqui, ó Agachado E clico O HD vai lá pra dentro E a gente consegue novamente pegar todos os itens aqui Que a gente tinha, tá ligado? Ou seja, é muito roubado Esse sistema de armazenamento Dá pra você armazenar muito Mas muita coisa aqui Obviamente vai ter uns bugs Que desenho desse Porque, tipo assim Minecraft nunca é perfeito, né, velho? Inclusive, eu vou vir aqui embaixo, né? Porque eu completei a missão Vou vir aqui e vou Meio que reclamar, né, velho? Vou pedir a minha recompensa E tá aqui, ó Uma barra de netherite De graça Pra você fazer isso aqui, mano Tem várias missões, cara Como eu falei São 42 missões aí De vários dados Que você pode tá fazendo Temos aqui Essa missão do custom encanto, velho, ó Criar uma mesa de encantamento Personalizada Para adicionar encantamentos Personalizados Usar suas armas E eu ganharia, no caso Uma netherite sword No caso Eu tô no criativo Então vai ser bem mais fácil É só a gente tá procurando aqui A crafting table, não, cara A bancada aí De encantamento Nova, né, cara? Aqui, ó Custom Encantment Table Vou vir aqui Colocar ela no chão E aqui com ela A gente pode tá pegando aqui Novos encantamentos Olha que legal, velho No caso tá em inglês aqui, mano Você pode tá traduzindo Tudo bonitinho Level 10, level 20, 30, 40, 50, 60 55, 60, enfim Até o level 75 Você pode tá resgatando aqui Esse negócio Beleza? E eu vou vir aqui, ó Vou vir no book de novo Vou vir cá embaixo Porque foi aqui que eu resgatei E vou reclamar E tá aqui já A minha espara de netherite Bola daça Que eu consegui simplesmente Só pra fazer essa Bancada de encantamento nova, cara Ou seja, é muito bom Muito roubado Inclusive, se eu dar aqui Um barra XP 99999 Tô com 489 XP Deixa eu ver que bagulho Ah, tá, entendi, cara Ela consome XP, ó Vou pegar o melhor que tem Esse aqui, ó Dá alguma coisa? Olha, olha ali, velho Pozion e Leviat Olha que da hora, velho Ali os encantamentos que a gente tem Além de o Enchantment DMG Olha que da hora, velho Que da hora, mano Eu ganhei aqui mais um Um efeito, né Um encantamento Que no caso seria O Light Knight É uma parada assim, ó Olha aí Cê tá doido, velho Só encantamento brabo, fi Deixa eu ver outro encantamento aqui, velho Espero que eu não morra Tem esse aqui do diamante Deixa eu ver o que é aquele da Milting Não lembro, cara Meu português tá péssimo Português não Meu inglês, né, velho Eu falo português Meu inglês tá péssimo, cara Mas deixa eu spawnar um mob aqui, ó Vou pegar um mob que eu gosto De dar porradaria, tá ligado? Que é o devastador Vem aqui, ó Olha isso aqui, velho Fica com lava Mano, isso aqui é muito roubado Fica com lava Fica queimando Fica com o efeito do Wither Cai raio em cima Tá ligado? É muito roubado esse poder, velho Olha isso aí, velho Na moral Muito bom Galera, basicamente Esse aqui é o addon pack de missões Eu espero que vocês tenham gostado Porque é muito legal Simplesmente pra você fazer aí, velho Uma série Um addon pack aí Bem brabo É só baixar esses addons aí Que tá aqui na descrição Baixar o addon pack aí Do questbook E simplesmente se divertir Mano, é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou E fui! Tchau 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 Tchau